Anoteceu A luz do dia surgiu Ao nosso lado se deita Também ela se despiu A nossa cama desfeita A não olhar a loucura Que faz de mim o que sou Sou uma estranha aventura Que o meu destino criou Que o meu destino criou Trago-me as mãos madrugadas Revestidas de carinho Para seguirmos de maus dadas Sem dar conta do caminho Assim as horas passaram Com todo o seu esplendor Nossos corpos se encontraram Amanheceu meu amor A não olhar a loucura A não olhar a loucura Que faz de mim o que sou Que sou uma estranha aventura Que o meu destino criou Que o meu destino criou A luz do dia surgiu A luz do dia surgiu Ao nosso lado se deita Também ela se despiu A nossa cama desfeita Assim as horas passaram Assim as horas passaram Com todo o seu esplendor Nossos corpos se encontraram Amanheceu meu amor A não olhar a loucura Que faz de mim o que sou Que sou uma estranha aventura Que o meu destino criou 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 Que o meu destino criou